Pessoal, a seleção finalmente venceu aí, né? Convenceu um pouco, não muito, mas convenceu um pouco. Vamos dar uma olhada na reação da mídia aqui com essa vitória do Brasil, com os 4x0. O Luiz Henrique tá sendo bem elogiado. Então bora, vamos começar aqui pelo pilhado. E que cala a boca de muita gente que diz que tem que jogar na Europa pra jogar na seleção brasileira. O Luiz Henrique mudou o jogo. Ah, pilhado, mas já tava ganhando já. Ah, mas tava ganhando com aquele convencimento meia boca. Quando o Luiz Henrique entra no jogo, meu amigo, ele muda a partida. Ele muda a jogada pro golaço do Andréas Pereira. Ele faz um belo gol. Ele se movimenta. Ele chama o jogo. É o típico jogador corajoso. E aí é o que eu falo. Não me interessa se joga no Brasil ou não. Não me interessa se joga na Europa ou não. O jogador, ele tem que entregar na seleção brasileira. Então se tem um bando de jogador que joga na Europa em amarela, fecha a camisa da seleção brasileira e sente o peso, o Luiz Henrique não sente. Segunda atuação seguida, convincente do Luiz Henrique. Tem alguns jogadores na seleção brasileira que a gente vê claramente que eles estão lá mais por conta do time que eles jogam na Europa. Igual o Danilo, por exemplo. Vamos ver aqui o que o pessoal dos donos da bola falou. Parar de inventar, querer inventar. Mas todos fizeram isso. Mas ele tá inventando demais. Todos fizeram. O Guimarães. O Fernando Diniz fez. Quando o Gerson entrou no meio. Bom, o Gerson é o cara. O Guimarães. E o Luiz Henrique do lado. Melhorou. Aí que virou. Mas a bola não chega, Veloso. A bola não chega no ataque do Brasil. A bola não chega. Não é só o jogo aí pra mim. Isso aí é de menos, cara. Falar a verdade. Isso aí eu não me preocupo muito com isso. A verdade é a sequência que você tem que imaginar desses caras que jogam aí. Então vamos lá. A gente tá disputando uma eliminatória. Que todas as eliminatórias nossas... É difícil. O Luizão levou a gente pra 2002. Vocês acreditam mesmo nesse elenco? Vocês acreditam que esses jogadores que estão aí, eles vão chegar em uma final de Copa? Porque chegar em final de Copa, aí é uma outra parada, né? De quem vai ser campeão. É uma outra coisa. Porque se chegar na final, já é do caramba. O Botafogo ajudou muito a seleção mesmo nessa data FIFA. A gente pode até conversar daqui a pouco, fazer um balanço de quem saiu grande e quem saiu menor dessa data FIFA. Acho que o Igor saiu grande, por exemplo. Mas o Luiz Henrique, quando ele entra, e ele entra voando, ele já entra com o time muito cansado do outro lado e já entregue. Ele entra numa situação muito favorável pra ele. Mas é bom lembrar que quando o Luiz Henrique saiu jogando, ele também não rendeu. A gente ainda não conseguiu ter esse titular que vai sair na ponta rendendo o máximo possível quando tá jogando todo mundo com a barrinha lá no verde, entendeu? E tem o Estevam, né? Que a gente não levou pra essa data FIFA. Tá se recuperando de lesão. Então, Savinho, que faz uma boa temporada no Manchester City, é jogador do Manchester City, não foi bem no jogo de ontem. Tem o Luiz Henrique, que tá voando na temporada da carreira. Tem o Estevam, que, pô, é a nossa próxima grande estrela, talvez. E tem até, sei lá, o Rafinha, que jogava na direita até ano passado. O Brasil tem muita opção na ponta direita, né? Eu não duvido, inclusive, que o Estevam seja o titular pra próxima Copa. Porque até lá a gente tem mais um ano inteiro, né? Um ano e pouco. O Estevam, tranquilamente, pode virar titular dessa seleção brasileira. Mas é isso que o Thiago Leifem falou também, né? O Luiz Henrique entrou, o time adversário já tava cansado. Então, assim, tem essas questões também. Vamos ver o que o Jorge Igor falou. Outra coisa que eu acho que precisa ser dita. O Luiz Henrique tá pedindo vaga do tipo titular. Se a gente olhar o que cada um fez na data FIFA, o Luiz Henrique jogou mais que o Savinho nessa data FIFA. Que foi o cara que caiu ali pela direita. O Rafinha ia mais como um segundo atacante, às vezes pisando na área, às vezes vindo de trás. Mas o ponta mesmo do Brasil pela direita foi o Savinho, nos dois jogos, e o Luiz Henrique entrando. E nos minutos que teve, o Luiz Henrique meteu dois gols e deu uma assistência nessa data FIFA. Produziu, gerou jogo, deu profundidade, mobilidade, velocidade, capacidade de finalização, de levantar a cabeça, de cruzar pro companheiro. Tá numa rotação diferente o Luiz Henrique. Acho que é o caso, assim como acho que para a próxima data FIFA é o caso de não chamar o Danilo, se o Dorival de fato pretende ter um lateral com as características do Wanderson e explorá-las. Não só depois do jogo 2x0 como ele fez ontem, mas acho que ele vai convocar o Danilo. Acho que os dois laterais serão os mesmos na data FIFA. Danilo e Wanderson. Pra falar de algo bom na seleção, eu vou destacar o Luiz Henrique. Porque acho, cara, assim, pra mim ele é o grande nome dessas duas partidas, pelos gols que fez. Sem ser titular em nenhuma delas. Sem ser titular em nenhuma delas. Ele entra nos dois jogos, ele faz dois belos gols, ele dá uma assistência importante pro gol do Andrés. Então, eu acho que é o cara que, olhando pra uma posição em que o Brasil tem vários jogadores, pra atuarem abertos ali pela direita, o próprio Savinho não foi mal, acho que nos jogos, mas olhando pros caras, né, o Estevam que não foi convocado porque tava machucado, você tem vários caras pra jogar por ali, o Rafinha hoje jogando centralizado, mas o Luiz Henrique entra e acho que ganha muitos pontos nessa disputa por uma titularidade da seleção brasileira. E é a própria moral que o cara ganha, né? Isso também tem que ser levado em consideração. Agora, o Luiz Henrique vai chegar com moral na seleção brasileira, com um psicológico favorável, né? E o apoio das pessoas, isso também é muito importante, precisa ser levado em consideração. O Luiz Henrique é um jogador aço. O Luiz Henrique é aquele ponta que fazia muito tempo que eu queria ver na seleção brasileira. Olha, eu sei que o Vinícius Júnior é o cara que joga pelo outro lado, mas assim, cara, o Luiz Henrique tem uma força, tem uma qualidade, ele tem uma passada, que quando ele dá o tapa, assim, cara, ele já arma pro chute, velho, ninguém pega. E aí, ele tem essa capacidade de ou ele corta pra arrematar de perna esquerda, ou ele vai pra linha de fundo e cruza de perna direita. Então, ele tem as duas jogadas. O defensor nunca sabe o que ele vai fazer, porque ele tem essa possibilidade, essa versatilidade. Luiz Henrique, que jogador, se ele é fogo, hein? O Igor Jesus ajudando, cavando o pênalti, fez o gol no primeiro jogo, o Luiz Henrique fez o gol no primeiro jogo, agora o Luiz Henrique entrou e ajudou a resolver também. Vamos ver o que o próprio Luiz Henrique aqui falou depois do jogo, pessoal. Ah, feliz demais com dois jogos e dois gols aí, fruto do trabalho da equipe, feliz de ter feito o gol, ter dado assistência, ter ajudado a equipe, a seleção. Essa vitória foi essencial pra gente, pra reconquistar a nossa torcida de volta, temos que seguir assim, que temos mais pela frente. Sim, sim, na hora que eu entrei ali, o professor pediu pra encarar o lateral, porque ele já estava cansado já, e então por isso quando eu peguei a bola ali, fui dentro dele, dei essa assistência maravilhosa aí pro Andrés Perela, que é um gol muito bonito. Eu tenho que continuar esse trabalho no Botafogo, pra voltar aqui à seleção, esse trabalho lindo, e agora é seguir. Os memes também estão bem engraçados aqui, né, pessoal? Olha só isso daqui, Luiz Henrique e sua página mais fraca pela seleção brasileira. Aí é um compilado aqui dos melhores momentos do Zidane, né? Porque o Luiz Henrique parece que vira o Zidane aí na seleção brasileira. Também não é pra tanto, né? Também não vamos exagerar tanto assim, cara. Esse daqui também, muito engraçado. Gol e assistência do Luiz Henrique. Mauro César Pereira daqui a pouco. Mauro César Pereira não podendo ver o Botafogo, que é safi, indo bem, né? E aí teve esse meme aqui também que eu achei engraçado, mano. É... Eita, pô! O Paquetá colocou a skin dele de coach de apostas. Aí, olha essa imagem aqui. Pessoal, não perdoa uma, né? O Paquetá tem que sair da seleção, cara. Na moral, o Paquetá não tá com cabeça. Não tá conseguindo jogar. Esse meio campo, Bruno Guimarães e Paquetá, não tem como, cara. Não funcionou. Não dá pra isso acontecer mais na seleção. Aí, os comentários aqui. Traders por dia, ué. O Paquetá de traders por dia. Se for miopia, ajuda a explicar uns passos que ele tenta. Caraca, cara. Que engraçado. Deu o Grim, família. Isso aí, mano. Estudante Médio de Economia aqui da Unesp de Araraquara. Enfim, pessoal. Mas é isso aqui. Pelo menos a seleção ganhou, né, cara? Pelo menos a seleção venceu. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. O que você achou aqui das opiniões também. E é nós. Tamo junto, cara. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.